Salve galerinha do blog do tio Bob, Felipe Campanelli na review. Review de hoje vai ser da social smoke Dulce de Leite. Dulce de Leite, Dulce de Leite, eu não sei. Estou aqui na presença do meu amigo Paulinho, salve, fumando o tio Apples aí, foi de bola. Setup aqui, Skol, Kamanja Singular, Voschi Samsares, minha próxima review é ele, segunda-feira, não percam. Talud de Lox, Dulce de Leite e duas peças de Canara. Vou passar o videozinho do preparo aí, e já volta comigo explicando um pouco mais do pomo, e é isso aí. Tchau. 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 Viram aí o preparo, né? Eu gosto desse preparo aí pra esse rocha Além de ficar bonito, tem um bom desempenho Tá aqui, a dutilete Corte da social, médio pra pequeno Tem bastante talinho, né? Um parresigário, parece mais um talinho mesmo Melada Mais melada do que molhada, né? Mais oleosa Social smoke, fumo sensível O pessoal já sabe aí, quem não sabe Fica sabendo agora Porém aqui no Calodi, no Sansaris Suave Com o Lox também, fica tranquilo O cheiro dela é bem fiel ao doce de leite, tá? Bem doce de leite mesmo Bem gostoso o cheiro E o sabor dela É fiel à proposta, tá? Tem bem o gosto de doce de leite mesmo Porém o gosto é bem suave O cheiro é mais forte que o gosto O gosto é bem suavezinho e tal Gostoso Que eu creio que seja suave exatamente Pra não enjoar Porque como é um fumo doce Como é um fumo doce Tem tendência a ser enjoativo Porém não é Dá pra fumar 49 rochas dela assim Exagerei É um fumo muito bom Eu gostei, recomendo Eu, na minha opinião Acho que o pessoal exagera um pouco Quando falam Nossa, doce de leite Top, top Minha opinião Se a deles Eu respeito Mas eu não acho que é tudo isso Acho um ótimo fumo Porém acho que tem fumes muito melhores no mercado Já o Paulinho aqui na minha B Gosta pra caralho Bom, o Filipe como não gosta muito É uma particularidade dele Eu adoro esse fumo aqui E recomendo Fumaça do social Grande quantidade Não tão densa Um pouco mais rala Porém grande quantidade Duração muito boa Esse pack aqui Dá pra fumar uma hora e meia tranquilo Até acabar o carvão E é isso aí Tá recomendado aí Pra quem quer experimentar Quem tem medo de ser enjoativo Pode ir sem medo Porque não é enjoativa Tá É muito bom E é isso aí galera Espero que gostem Deem um like aí na review Compartilhem se quiser Se puderem Se inscrevam no nosso canal Qualquer dúvida É só perguntar E é isso aí Valeu Obrigado Valeu Paulinho Valeu galera Falou Valeu 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 Tudo bem E é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho